São uma da manhã e eu não queria estar gravando esse jogo, mas hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3. No episódio passado nós ficamos de batalhar contra ninguém menos do que a Hayley. E é, por mais que eu não queira ter que fazer isso, eu não quero ter que batalhar com ela, eu não quero estar gravando isso agora, mas... Bom, os preparativos para a batalha estão feitos, YopoBot. Vamos nessa. Eu vou batalhar com o Nate, a gente tem a opção de batalhar com ela, mas nós ainda somos canônicos, então nós vamos com o Nate e tudo mais. Não que a Hayley não seja canônica, ela definitivamente é, mas ele ainda é o meu protagonista preferido, então... Wait! What the fuck? A gente tem o... A gente começa com o Thomas na equipe! Pera, não brinca comigo. Aquele é o medal do... Holy shit, aquele é o medal do Venok! Eu não acredito que ele também está na nossa equipe! Cara! Eu não acredito, os deuses estão aqui! O Drone, caramba, o Venok está quase na azul, meu Deus! Eu tenho que usar o Saltmate dele logo! Oh, Cosnake! Meu Deus, eu não acredito que eu estou usando esse Saltmate! Minha nossa, eu estou muito feliz! Além dele tem a Spoilerina e o... Ah, eu esqueci o nome dele, mas... Enfim, meu Deus, a Hayley tem a Kyuubi e o Tornal Jules! Tá, ela também não está com uma equipe fraca, mas... Eu não acredito, eu estou com os meus Yo-Kars favoritos aqui! Já demos uma surra na Kyuubi! E agora você vai ser o próximo! Spirit Dance! Toma isso! O Sapien! Ele ainda não faleceu, droga! Faleceu! O que é que usa essa palavra hoje em dia para Yo-Kars? Ok, só falta o Tornal Jules! Falta muito pouco para ele cair! Uh, o Verocco foi curado! Maravilha! E agora? Vamos lá, galera! Só mais alguns danos! Talvez o... Só os feitos de banho, acho que nem vai ser necessário! Alguém deve dar algum soco e vai finalizar ele no meio do caminho! O que foi? Bom trabalho, calma, sun! Cara, isso foi demais! Que saudade que eu estava de jogar com eles, cara! Nossa, eu quero muito montar minha equipe logo! Cara, o Venno, aqui o calma, sun! Que equipe incrível, cara! Bom, eu sinto muito, Hayley, mas... Essa não deu nem para o cheiro! Bom trabalho, bom trabalho! Sua vitória é bem-vinda! Ah, mate! Você sem dúvida ser um verdadeiro mestre, Okai! Ah, valeu? Foi uma ótima batalha! Bravo, bravo! Nate? O que foi, calma, sun? O que foi? Eu tenho uma coisa para te pedir! Podemos ser amigos de novo! Do que você está falando? Nós já somos amigos, não é? Claro que sim, calma, sun! É, sério? É porque, ultimamente, você não tem mais me invocado e tudo mais! É culpa do Whisper! É tudo culpa dele! Eu não invoquei? Nate? Desde que você se mudou para o BBQ, o meu irmãozão, ele tem sido tão solitário! É culpa do Whisper, eu juro! Tá tudo bem, Comajiro! Eu não preciso que você peça por mim! Coma, eu juro, foi culpa do Whisper! Ele perdeu tudo! Eu já me decidi! Eu vou ficar muito mais forte! E quando eu ficar mais forte, Nate, vai querer me invocar de novo! Ai, meu Deus do céu! Não! Tá tudo bem aqui, ó, moço! Você não precisa ir tão longe! Não é culpa sua! É culpa do Whisper! Acontece que, quando a gente se mudou para o BBQ, nós acabamos perdendo o seu Yokai Metal! Nós? Ah, nada disso! A culpa é toda do Whisper aqui! Ah, essas são falsas acusações! Nada disso é verdade! Mesmo assim, Nate, eu ainda quero batalhar ao seu lado! Eu adoro quando estamos juntos em uma batalha! Eu aprendo tanto! Ele é o melhor Yokai de todos! Por favor! Deixe-me fazer parte da sua equipe de novo! Como se você precisasse pedir com a moça! Seja bem-vindo de volta, amigo! Yes! Ei, eu posso entrar nessa história tendo de amigos também? Ela é super legal! Oh, minhas nozes! Claro! Seria um prazer! Ai, meu Deus! Nossa, cara! Esse é o dia mais feliz da minha vida! Eu não acredito! Como que eu passei seis capítulos sem jogar com esse carinha? Como que eu joguei Yokai Watch sem o Komasan? Ele deve ser o meu segundo Yokai favorito de todos! Bom, pra você, maninho! Acho que agora eu posso parar de me preocupar! Oh, com a Jiro! Por que você não dá a ele seu Yokai Metal também? Quando for a hora certa! Eu ainda tenho mais algumas coisas pra fazer! Algumas coisas? Algumas coisas? Que coisas? Ah, apenas espere! Tá bom! Oh, Chels! Vocês devem estar famintos! Bip, bip! É hora de uma refeição! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah, ok! Eu estou faminta mesmo! Bip, bip, bip! Então, vamos para a cafeteria! Ok! É hora de pegarmos alguma coisa pra comer na cafeteria! Cara, eu tô tão feliz que eu joguei com esses Yokai! Eu mal vejo a hora de ter eles no meu Mediallon de fato, cara! Eu tenho que montar minha equipe! Eu acho que... Cara, assim que eu tiver a liberdade, eu juro pra vocês! Eu vou começar a montar minha equipe! Assim que eu puder! Minha nossa, cara! São esses demais! Eu quero ver! Eu quero comer! Eu quero todo mundo! Apresentando a cafeteria! Ah, já tava na hora! Eu tô com tanta fome que eu poderia comer o robô tubarão! A nossa cozinha fica bem ali! Todo dia nós fazemos o sushi mais fresco e o melhor tempura! Ah, minhas nozes! Parece caro! Ah! Eu espero não ter que pagar por isso! Vocês podem comer o quanto quiser! Vocês são convidados hoje! Ah, muito bem! Então, nós podemos pedir qualquer sushi da seleção! Não, não! Tempura é bem melhor! É isso que eu quero pra mim agora! Ah, espera um minuto aí! Eu decidi comer sushi! Bem, você pode comer isso, mas eu vou ficar com o tempura! Ai, meu Deus do céu! Cara, é só cada um comer o que cada um quer! Ora, bolas! Esses aí são mais estressados do que qualquer outra coisa que eu já vi! O que faremos? O sépia é literalmente só deixar os dois brigarem enquanto a gente come! A gente pode fazer isso! A gente pode comer sushi, tempurá, qualquer coisa! Não, tem tempo pra conversar! Temos que comer! Ok, vamos lá! Ai, cara! Eu não tenho descanso nesse jogo! Bom, eu adoraria poder escolher um sushi! Eu estaria com fome agora no sushi! Eu tô cagando, literalmente, pra seleção do jogo de sushi, o tempurá! E o Kawasaki 2 me importava muito com o Spirit e o Flash Souls, mas... É aqui, sabe? Eu tô mais pra... É, o que eu quero comer agora, nesse exato momento! Bom, E eu não vou pedir tudo, mas qualquer sushi serve por aqui! Ei, ei, ei! Eu quero o tempurá! Um montão deles! Oh, eu sinto muito mais! Estamos sem sushi, o tempurá agora! Uau! Como é que é? Acontece que a nossa comida marinha, ela... Bom, estamos sem! Oh! Sem tempurá? Sem chances! Ai, eu estava... Tanta vontade de comer um sushizinho! Ai, eu sei como se sente! Ai, agora eu vou sofrer por ter pensado que eu poderia comer... Ai, mas que dor no barriga! Vocês podem conseguir os ingredientes de vocês mesmos, se quiser! Ah, nós? Como? O que faremos isso? Se vocês realmente querem, podemos ir até o tanque de peixes... Mano! Nós somos convidados de honra! Aqui... O que o velho que tá comendo e tal se não tem nada, hein? Enfim! Somos convidados de honra! E nós estamos tendo que pescar a nossa comida! Você tá falando sério? A Apple é tão ruim assim! Meu Deus, a gente vai pescar no mesmo tanque que o tubarão... Não, você tá me zoando, robô! Não! Você tá me zoando! Vamos lá! Não é possível, cara! Tá muito na cara que tem alguma coisa errada aqui! Oh, minhas nozes! Eles têm um oceano dentro da fábrica! Ah! O que eu vou ser muito fofo? Irmãozinho, ah! Esse não é um oceano, é um tanque gigante! Dentro desse tanque tem uma grande quantidade de peixes! Uma grande quantidade de peixes! Ah, então... Só temos que pescar a nossa comida? Que incrível! De fato... B, B, B... Vocês podem pescar seus próprios ingredientes! Eu falei errado! É melhor do que não comer nada, sabe? Mano! Eu acho que podemos usar a sua ajuda aqui! Mostre pra eles a sua habilidade de pesca que você aprendeu no nosso país! Na verdade, a Yolpon fica em BBQ? Deve ficar, né? Estados Unidos, então... É hora de pegarmos um grandão! Pode deixar! Ai, ai! Ai, meu Deus! Não parece nada bom! Cara, quem foi que teve a ideia de levar crianças pra uma fábrica toda atrapalhada pra pescar em um tanque com um peixe assassino gigante! Não é possível, cara, não! Você tá zoando comigo! Isso vai dar muito ruim! Ok, vamos lá! Ele vai passar aqui a qualquer momento! Eu vou tomar um susto, cara, mas... Vamos girar essa parada! Ok, gira! Gira isso direito, Nate! Ok, foi! Agora é só girar tudo! Eu sou horrível nisso! É muito ruim a minha precisão com isso, mas acho que eu tô pegando o jeito! Meu Deus, esse peixe é tão feio quanto eu! Ah... Você! Eu não sei quantos eu tenho que pescar! Vou pescar todos que eu vou por aí! Vem pra cá! Ai! Calma, bicho! Calma aí, amigo! Ah... Ok, foi! Esse é um raro? Ah, não! É só o mesmo feio de antes com uma estrela no nome! Nada demais, pessoal! Ok, para o nosso terceiro e talvez o último, porque... Third time is the charm! Ah... Acreditado! Oh, shit! Dessa vez... A terceira vez... Foi tudo menos o charme! Ah... Ok, vamos lá! Quarta vez, então! Forfe's the charm! Ah... Calma! Gira, 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 gira! Ah! Ok! Vai, vai, vai! Gira com tudo! Eu vou conseguir! Ah! Foi! Ok! Ah! Meu Deus, que susto, velho! Que troço feio! Ok, eu acho que é isso! Eu tô com medo de ficar aqui, aquele bicho passar! Ok! Eu espero que tenha sido isso! Demais! Deus, conseguimos o peixe suficiente para uma semana! Bom trabalho, pessoal! Mano, você fez um ótimo trabalho também! Ai, meu Deus! Pera aí, gente! Ele tem um montão de peixes no aquário! Aliás, no tanque! Afirmativo! Ei, Nate! Vamos fazer uma aposta para ver quem consegue mais peixes! Ah... Claro! Tô dentro! Ok, então! Continue pescando até que não tenha mais nenhum nesse tanque! Ah... 101! 1! 1! enda! 1! 1! 1! 1! Eu sabia Eu sabia, eu sabia O tempo inteiro que ia dar bosta O que vocês estão fazendo? Temos que parar esse maníaco What? Você fala? Sim, sim, eu falo E eu estou dizendo que você tem que dar um jeito nesse cara logo Ele só está trazendo problema Se vocês cuidarem dele De dar um pouco de dano, eu consigo dar uma queda De circuito nele Como assim? O que? Eu não li direito Eu não consegui adaptar É hora de dar uma surra Neste cara Deletar, deletar, deletar Ele é uma boss fight? What the fuck? Ok, eu não esperava por essa Mas tudo bem O que é aquilo ali? Certo Eu tenho que mandar o Yopo Bot pra lá? Ok Então parece que o tubarão está mesmo do nosso lado Cara, que ironia Ok, eu deveria ter Pera, que coisas são essas? Eu não faço ideia Ah Eu vou só continuar o Sultimate Tomara que você não me machuque Ah não, pera Isso Hum Hum, entendi Eu tinha que mexer ele Não é assim como eu estava pensando Palmes of Fear Eu achei que eu tinha que arrastar ele pra trás Usando o Sultimate E fazendo ele desviar do meu Sultimate Indo pra trás Droga, não Eu tenho que comandar ele Quando aparecer aquelas coisas? Ok Não temos tempo pra isso agora É hora do Yo-Kai Blaster Dream Eu vou colocar aqui o Sultimate O Sauri Bacon E eu espero dar um bom dano nele Eu não consegui o High Mas tudo bem Já vai ser um bom dano Toma isso E isso Que legal Parece que cada tribo tem Eu não sei se é cada tribo Ou se é cada Yo-Kai Provavelmente cada tribo Tem um estilo de tiro diferente Isso é meio criativo da level 5 E mais um Ok, acabou, né? É É, um bom dano Decente eu acho Vamos continuar agora Eu não sei como que eu vou Ah, é agora É isso daqui Ahn Pra esquerda Que legal, cara É como se ele tivesse entrado em modo de Ele voltado pro modo normal E então Cara, definitivamente Tem alguém controlando esse cara E ele tá querendo nos atrapalhar Eu vou trazer aqui a M2 É É Na real não É melhor o Sultimate A M2 A M2 é a Ai, caramba Eu consegui ela numa sidequest Ela é a Ó o nome dela Meu Deus do céu É literalmente o personagem que todo mundo gosta É a Katie Isso Ela É uma missão no sidequest É o Yo-Kai-Bo que te cura bastante Mas Não é muito importante Eu só botei ela na equipe Porque ela é nível 26 E Enfim Ok, vamos lá Vamos continuar dando dano Eu preciso do Sepian aqui no meio Pra poder Pera, mais uma vez Ahn Pra trás Vai Isso Só mais uma vez Ele cai ali Só mais uma vez Ó, droga Pera aí, galera Desvia disso O Sepian veio pro meio Já é uma oportunidade que eu tenho de Bunny agora pra lá E o Sepian agora você pode carregar o seu Soul Trace Tem que dar um bom dano Ele vai usar essas habilidades A gente vai conseguir desviar ela sem problema nenhum Isso é muito fácil, cara Desviar essas habilidades tem sido muito fácil Bunny Bima agora Não deu nada de dano nele Minha nossa Tudo bem Vamos tentar desviar do Blazing Blast dele agora Eu tenho quase certeza que eu já ouvi o nome dessa habilidade Em outro Yokai Mas tudo bem Talvez eu esteja enganado Muito provavelmente Enfim Ah, droga Não Não, 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 não Pera Não, droga Ai, pelo menos foi pra frente Ao invés de ir pro lado Mas que droga, cara Eu Ele põe Wait, what the fuck Ok, calma É melhor a gente dar uma pausa nisso Usando o Dream Eu vou colocar o Lion Green Isso aqui E Cai no High Foi, ok A gente vai dar um bom dano nele, pessoal Meu Deus Pera Que maneiro Eu posso espalmar isso? Eu posso Nossa Ok Dá pra mudar um monte Isso vai dar muito dano nele Caramba Isso é muito legal, cara Esse é o melhor O melhor de todos de longe Eu tenho certeza Caramba Eu dei muito, muito dano nele Minha nossa Ok Vamos continuar Ele vai acertar alguém Só por segurança Eu vou trazer o Saribeco Ok, ele errou todo mundo Nice Isso foi muita questão de sorte Só o Yokai podia ter 100% de certeza De que Ah, não Agora que eu movi ele Não, ele consegue se mover mais Não, o Sep Ele não vai conseguir se mover E desviar disso Droga Essa deve ser a primeira vez Que eu tô mudando ali Quer dizer Que eu não consigo desviar De alguma habilidade Ok, lá vai Ah Pra frente Pra lá Oi Não foi What? What the fuck? Não Peraí, jogo Não é possível que você Não acredito Ele tá bugado What the fuck? Não tá funcionando de botões Ah Ah Ok Ah De novo Não É agora Ah, eu não acredito Cara, que aquilo não deu certo Vai Pra trás Isso Agora você tem que te mandar pra direita E pra trás Agora de novo Ah Mas que droga Eu quero muito ver Eu não quero que ele morra Ah Não vai dar tempo Não é A não ser que eu Oxi Daí vem Solte Mas ele vai errar A não ser que eu Troque os yokais Será que eu Iria ter um grind assim Por causa disso Eu quero muito ver O que acontece Quando eu taco ele ali Pro range do tubarão Então Ah, mas se eu deixasse os yokais Eles concentram Eu vou derrotar ele no ataque básico Eu vou Eu vou fazer o seguinte Não é a coisa mais inteligente Antes de fazer isso Vai prolongar um pouco a batalha Mas Estamos numa situação confortável E Eu acho que eu tenho o direito De fazer isso Eu não queria ter que fazer isso Cara Isso perde um pouco da emoção Da batalha E tudo mais Mas Aí vai Ok Pra Direita E depois só um passinho pra trás Eu vou fazer isso, pessoal Eu vou trocar os yokais Assim eu consigo Botar os yokais Que dão menos dano No lugar E Então Talvez eu consiga enrolar Até ele conseguir Até ele nos dar a ordem de novo Aliás Pedir a ordem de novo De movimento Porque só assim Eu vou conseguir ver a animação Do Do tubarão E Eu quero muito ver tudo Nesse jogo Então Vamos só tentar enrolar Ele tá com muita pouca vida Eu não sei se o Sauribeco vai tirar Toda essa vida dele O Sauribeco é bem forte Então Eu tenho que tomar cuidado A gente conseguiu desviar disso Maravilha Vamos lá Ah não Happy Year Eu não quero isso Tá Isso vai encher o meu Sauribeco Mas eu não tô nem aí Pro Sauribeco Eu só quero que ele Peça a ordem Não 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 Ai Ele tá com muita pouca vida Ele não quer pedir a ordem Que droga Quem eu salvo Ah Eu vou colocar o Sauribeco pra lá Só pra ele andar Meu Deus Ele tá com muita pouca vida Será que eu vou conseguir Cara Tudo que eu quero Ainda bem que Ah não Pera Sauribeco não tava ali Ele ia errar de qualquer jeito Cara Vamos Peça a ordem Vai Por favor Ai meu Deus Ele não vai pedir a ordem Ele tá quase morrendo Eu quero muito ver O que que acontece Cara Ai não 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 Vai Usou logo essa habilidade Pede a ordem Por favor É tudo que eu tô te pedindo Ok Vai Não 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 Meu Deus É isso Ok Vai pra trás Perfeito Meu Deus Faltou num hit Me diz que alguma coisa maneira Vai acontecer Isso Vai tubarão Que demais Cara Isso vai finalizar ele Não é A gente vai finalizar ele Com esse estilo Uê Ele Ele só foi stunado What the fuck Ah cara Que saco Isso foi muito Exclimax Sério Ah eu não acredito Desculpa por isso Gente Vamos lá Alguém só deu um hit nele Outro hit Vai Eu não vou terminar Esse consulte Meditudo de banho Nem ferrando mais Cara Mas que saco Velho Cara Talvez eu termine Com o consulte Meditudo de banho De fato Não Não vou Ah Eu queria terminar A batalha Dando um Golpe com o tubarão Mas É Isso serve Desculpa Por ter rolado Todo esse tempo Por causa disso Enfim Pelo menos Todo mundo Pô Exceto lá Mas Sinto muito Cara E o Sauri bacon Eu nem lembro De ter usado Muito ele Mas tudo bem Ele Pô Habilidade 97% De dano Desligando Boa Noite Nada mal Nada mal Nada mal Eu vou ficar de olho Em vocês Garotos Cara Quem diria que o tubarão Seria nosso amigo Valeu Eu acho Venham Venham visitar Meu tanque Qualquer hora Eu ficarei feliz De brincar Com vocês Claro Tá legal Eu me sinto Bucky agora No mercado De zumbis Valeu Por parar Aquele maníaco Até mais Até mais Cara Ele sumiu Na água A água É muito densa Por algum motivo O cara Que era super Assustador Acabou sendo O nosso parceiro É Eu acho Que você não pode Jugar um robô Pela sua lataria Não é mesmo É Cara O rio A cada palavra Que eles falam Vocês já perceberam Isso Que saco Eu acho legal Ei Isso é vocês Vocês gostaram De bater no nosso guia Mano Mark 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 Velho Na moral Você deve Muita explicação Eu tô muito frustrado Eu tô muito frustrado Gente Vocês tão felizes Cara Aquele sushi Tava delicioso Ok Vocês comeram sushi Então eu entendo Sim Mas aquele Temporá Aquele era o melhor Querendo sushi Agora Mas que belo Espetáculo O pessoal da cafeteria Pode relaxar Agora Eu percebi Que eu tinha feito A voz errada Pra ele Esse tempo inteiro Ele é uma baleia Eu devia fazer uma voz Mais assim Sabe E com isso Nós concluímos O nosso tour Pela fábrica Do Yo-Kai Watch Bem a tempo De eu trazer pra vocês A minha surpresa Aliás Meu convidado What Ei What the fuck Mr. Jules O que você faz aqui Você é vilão também Só estou cumprindo Uma promessa Que eu fiz A um velho amigo Amigo Ele A nossa promessa Era criar um Yo-Kai Watch Verdadeiramente inovador Sabe O propósito Da nossa fábrica A qual vocês vieram Hoje Era esse Um teste Entre meu Yo-Kai Watch Série U E o Yo-Kai Watch Dream Do Steve Você está brincando Não Um teste Que mostrasse Qual o Yo-Kai Watch É o mais inovador Você está De brincadeira Com a minha cara Eu vou explicar Pra vocês O que eu estava achando Eu achava Que ele Era rival dele Porque É o Steve Jobs E o Mark Zuckerberg E eles estavam Ah Meu Deus Eu me sinto Tão ousado Eu estou igual O Whisper Oh mas que pena Oh o modelo Do Steve Venceu Cara Não Eu estou muito Desacreditado Steve Você sem dúvida É um gênio O Dream Link Me faz Passar vergonha Quiet Mas Mark Eu só fui Eu só pude Completar Esse Yo-Kai Watch Dream Porque Você me deu Um rival A altura Que constrói Sou o mais Bosta Eu só venci Porque você Me fez Querer vencer Meu Deus Steve Como eu senti A falta Dessa sua humildade Vem aqui Parceiro Ai meu Deus Eu não acredito Me belice Que eu acabo De presenciar Um momento histórico Entre dois gênios Coisa na mão Balançando sacudinha Eu não sei Dando a mão Steve Por que você não volta? A Yopo Precisa de você Como CEO Lamento Mas eu vou passar A Yopo Não é minha prioridade Agora Eu tenho assuntos Mais importantes Para cuidar Ok Ficar debaixo De uma caverna Para o resto da vida Pesquisando Relógios Parabéns Mr. Jaws Obrigado Nate Eu não poderia ter conseguido Sem você Eu tenho uma coisinha Para você Para mostrar O meu agradecimento Ok What the fuck Isso é um aspirador De pau automático O que temos aqui É um novo item Dream Link Pode-se dizer Que sim É algo Que eu acho Que vai te deixar Muito feliz Quer dizer Ele vai te deixar Muito feliz Quem é ele Quem é ele Eu estou pegando O sotaque Do outra O Yopo Bots Ah Pera Eu peguei As partes dele E refiz o design Para se tornar Um aspirador De pau E o cara É realmente um aspirador Mas ora Bola Você está falando Daquele Que a gente acabou De dar uma sorra E virou um pedaço De lixo Ele não é mais Um pedaço De lixo Nós arrumamos ele Na fábrica Do Yo-Kai Watch Nossa A fábrica Yo-Kai Watch Trabalha rápido Aqui Eu estou misturando Sotaque dele Com o do Sapien Eu ainda não sei Se eu estou gostando Disso Vai que ele sai Tirando para todo lado De novo Sabe Igual a mim Não se preocupe Nós já desativamos Essa função Eu não sei não Céus Mas deve ser bom Ter todos esses itens De Dream Link Yo-Kai Me dê aqui A sua mão Ai que legal Quer dizer Não que legal Cara Ele tinha isso Esse tempo inteiro Ok Deixa eu explicar para vocês O que eu estava achando Disso tudo Eu achava Que aquele robô Yopo Bot Maluco lá Estava sendo controlado Por ele Porque ele queria Pôr as mãos Na criação Do Steve Jaws Porque ele é O Mark Zuckerberg Então ele queria Pôr as mãos No Yo-Kai Watch Dream Do Nate E ele fosse o vilão Eu achei que era isso Que ele queria Dar um fio ao Nate Com aquele Apple Bot Para poder pôr as mãos No Yo-Kai Watch Do Nate Porque é uma tecnologia Melhor Mas não Ele é Maior Posta do Este de anime Ai meu Deus É sério O meu próprio Yo-Kai Watch Link Dream Quer dizer É o mínimo Que eu posso fazer Afinal Vocês todos Se envolveram Por causa Da nossa competição E nós concordamos Que os dois Participantes Receberiam O modelo Do Yo-Kai Watch Vencedor Desse jeito Todo mundo Vai para casa Ganhando Men Exceto Mark É claro Ai meu Deus Então Sua única Outra dona De um super Raro Modelo Exclusivo Yahoo Toma na cara Seus nerds Ah cara Ah cara I wonder what's up next Woo I'm finally here Me 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 Yo Hey Who in tarnation Is that I have no idea We've got bigger things To worry about Like that mansion Are we really gonna head in there Just by ourselves Yes sirree we are It's gonna be one pretty dangerous rodeo though Dangerous old mansion Sounds like fun I can't wait Seriously though guys I'm asking you Who in tarnation is she Chapter 7 Escape from the haunted house Don't y'all dare miss it $50 That's about the ruse $50 Obrigado.